Lágrimas caem, começam a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começam a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Várias dores de triste, mãe você passou Eu tô ligado mãe, foi por amor, te respondia Te xingava, não queria nem saber Hoje eu tô triste, perdi você Coração despedaçado, sofro e começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Troca pra você, por droga, por rolê Tinha tempo pra tudo, menos pra você Nas minhas orações, te peço meu perdão Realidade, MC Gão Lágrimas caem, começam a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Várias dores de triste, mãe você passou Eu tô ligado mãe, foi por amor, te respondia Te xingava, não queria nem saber Hoje eu tô triste, perdi você Coração despedaçado, sofri, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Troca pra você, por droga, por rolê Tinha tempo pra tudo, menos pra você Nas minhas orações, te peço meu perdão Manda essa mensagem para todos meus irmãos Dê orgulho a sua mãe, não dê decepção Realidade, MC Gão Eu sou cria de Guarulhos, escute o meu refrão Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começa a chorar Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar Você faz tanta falta, não consigo nem dormir No canto dessas células, pensamento estar em ti Lágrimas caem, começa a chorar Lembrando dos conselhos que eu não quis te escutar